Direito Constitucional Esquematizado, Pedro Lenza, 2020. Capítulo 2. Constituição, conceito, constitucionalização simbólica, classificações, elementos e histórico. Nesta parte, devemos conceituar e classificar Constituição. Lembramos que ao conceituar ou classificar qualquer instituto, surgirão diversos critérios, não sendo um mais certo que outro, talvez no máximo mais adequado. Procuramos trazer os que mais aparecem nos concursos públicos, dado o objetivo deste trabalho. 2.1. Conceito. Existem várias concepções ou acepções a serem tomadas para definir o termo Constituição. Alguns autores preferem a ideia da expressão-tipologia dos conceitos de Constituição em várias acepções. Vejamos-las. 2.1.1. Sentido sociológico. Valendo-se do sentido sociológico, Ferdinand de La Salle, em seu livro, Que es una constitution, defendeu que uma Constituição só será legítima se representar o efetivo poder social, refletindo as forças sociais que constituem o poder. Caso isso não ocorresse, ela seria ilegítima, caracterizando-se como uma simples folha de papel. A Constituição, segundo a conceituação de La Salle, seria, então, a somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. 2.1.2. Sentido político. Na lição de Carl Schmitt, encontramos o sentido político, que distingue Constituição de lei constitucional. Constituição, conforme pondera José Afonso da Silva ao apresentar o pensamento de Schmitt, é Pode-se afirmar, portanto, em complemento, que na visão de Carl Schmitt, em razão de ser a Constituição produto de certa decisão política, ela seria, nesse sentido, a decisão política do titular do poder constituinte. 2.1.3. Sentido material e formal. Constituição também pode ser definida tomando-se o sentido material e formal, critério esse que se aproxima da classificação proposta por Schmitt. Do ponto de vista material, o que vai importar para definirmos se uma norma tem caráter constitucional ou não, será o seu conteúdo, pouco importando a forma pela qual foi essa norma introduzida no ordenamento jurídico. Constitucional será, então, aquela norma que defina e trate das regras estruturais da sociedade, de seus alicerces fundamentais, formas de governo, de Estado, seus órgãos e etc. Trata-se do que Schmitt chamou de Constituição. Por outro lado, quando nos valemos do critério formal, que, de certa maneira, também englobaria o que Schmitt chamou de lei constitucional, não mais nos interessará o conteúdo da norma, mas sim a forma como ela foi introduzida no ordenamento jurídico. Valendo-nos das definições acima, fazemos duas observações. A. Em primeiro lugar, por mais que pareça estranho dizer, ao eleger o critério material, torna-se possível encontrarmos normas constitucionais fora do texto constitucional, na medida em que o que interessa no aludido conceito é o conceito da norma, e não a maneira pela qual ela foi introduzida no ordenamento interno. Como o próprio nome sugere e induz, o que é relevante no critério material é a matéria, pouco importando a sua forma. B. Em segundo lugar, em se tratando do sentido formal, qualquer norma que tenha sido introduzida por um poder soberano, como aquelas fruto da manifestação do poder constituinte originário, ou aquelas introduzidas pelo poder constituinte derivado reformador ou revisor, terá natureza constitucional, não importando o seu conteúdo. Vale dizer, tomando-se o sentido formal, o que nos interessa é a forma de nascimento da norma. Lembramos um exemplo que supomos ilustrar bem o raciocínio. Trata-se do artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, que estabelece que o Colégio Pedro II localiza-se na cidade do Rio de Janeiro e será mantido na órbita federal. Pois bem, essa situação definida no citado artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, do ponto de vista material, de modo algum traz elementos que, por sua essência, sejam constitucionais, traduzindo regras estruturais e fundamentais da sociedade. No entanto, do ponto de vista formal, essa norma será tão constitucional como, por exemplo, o artigo que garante o princípio da igualdade. Isso porque o que nos interessa nesse sentido classificatório não é o conteúdo da norma, mas sim a maneira pela qual foi introduzida no ordenamento interno. Ela é tão constitucional como qualquer norma introduzida pelo poder constituinte originário e pelo derivado, desde que observadas as regras definidas pelo originário, devendo todo o ato normativo respeitá-la sob pena de padecer do vício de inconstitucionalidade. Verifica-se uma forte tendência no direito brasileiro a se adotar um critério misto, em razão do artigo 5º, parágrafo 3º, que admite que tratados internacionais de direitos humanos, matéria, sejam incorporados como emendas, desde que obedeçam a uma forma, ou seja, a um processo diferenciado de incorporação. 2.1.4 Sentido jurídico Hans Kelsen é o representante desse sentido conceitual, alocando a Constituição no mundo do dever ser, e não no mundo do ser, caracterizando-a como fruto da vontade racional do homem e não das leis naturais. José Afonso da Silva, traduzindo o pensamento de Kelsen, conclui que Constituição é, então, considerada norma pura, puro dever ser, sem qualquer pretensão à fundamentação sociológica, política ou filosófica. A concepção de Kelsen toma a palavra Constituição em dois sentidos, no lógico jurídico e no jurídico positivo. De acordo com o primeiro, Constituição significa norma fundamental hipotética, cuja função é servir de fundamento lógico transcendental da validade da Constituição jurídico-positiva, que equivale à norma positiva suprema, conjunto de normas que regula a criação de outras normas, lei nacional no seu mais alto grau. Também assim, o entendimento de Michel Temer, ao tratar da teoria keuseniana, observando que o jurista de Viena descreve a existência de dois planos distintos no direito, conforme acima salientado por José Afonso da Silva, o jurídico positivo e o lógico jurídico. Aquele corporificado pelas normas postas, positivadas, o outro, lógico jurídico, situa-se em nível do suposto, do hipotético. Umas são normas postas, outra é suposta. No direito, percebe-se um verdadeiro escalonamento de normas, uma constituindo o fundamento de validade de outra, numa verticalidade hierárquica. Uma norma de hierarquia inferior busca o seu fundamento de validade na norma superior e esta na seguinte até chegar à Constituição, que é o fundamento de validade de todo o sistema infraconstitucional. A Constituição, por seu turno, tem o seu fundamento de validade na norma hipotética fundamental, situada no plano lógico e não no jurídico, caracterizando-se como fundamento de validade de todo o sistema, determinando a obediência a tudo o que for posto pelo poder constituinte originário. Para facilitar a fixação da matéria, destacamos a teoria de Kelsen no quadro a seguir. Plano lógico jurídico envolve norma fundamental hipotética, plano do suposto, fundamento lógico transcendental da validade da Constituição jurídico positiva. Plano jurídico positivo envolve a norma posta, positivada, e norma positivada suprema. Esclarecedoras são as palavras de Michel Temer sobre a verticalidade hierárquica descrita, citando, como exemplo, o indeferimento pelo chefe de sessão de uma repartição pública de um requerimento formulado. Trata-se de verdadeiro comando individual que deverá estar em consonância com as normas superiores, ou seja, Devo compatibilizar aquela ordem com a portaria do diretor de divisão, esta com a resolução do secretário de Estado, a resolução com o decreto do governador, este com a lei estadual, a lei estadual com a Constituição do Estado, se se tratar de federação, esta com a Constituição Nacional. Tudo para verificar se os comandos expedidos pelas várias autoridades, sejam executivas ou legislativas, encontram verticalmente suporte de validade. E, por fim, como visto, a Constituição Nacional encontrará o seu fundamento de validade na norma hipotética fundamental. Esta, o fundamento de validade de todo o sistema. Trata-se de norma suposta e não posta, uma vez que ela não é ditada por nenhum ato de autoridade é. Figura, como referimos, no plano lógico jurídico, prescrevendo a observância do estabelecido na Constituição e nas demais normas jurídicas do sistema, estas últimas fundamentadas na própria Constituição. A norma fundamental, hipoteticamente suposta, prescreve a observância da primeira Constituição histórica. Daí, partindo da exemplificação proposta por Michel Temer, estabelecemos graficamente a ideia da Pirâmide de Kelsen, consagrando a verticalidade hierárquica das normas e a Constituição positivada como norma de validade de todo o sistema e, assim, o princípio da supremacia da Constituição. A Pirâmide de Kelsen consta no final deste vídeo, onde eu coloquei as páginas que estão sendo lidas. Está na página 98. E ela é exemplificada assim. É uma pirâmide, no topo tem a Constituição estadual, a lei estadual, depois o decreto do governador, a resolução do secretário de Estado, a portaria do diretor de divisão e a ordem do chefe de sessão. Essa ordem dessa Pirâmide de Kelsen é para o exemplo citado no livro. 2.1.5 Sentido culturalista Nesse sentido, pode-se dizer que a Constituição é produto de um fato cultural produzido pela sociedade e que nela pode influir. Ou, como destacou J. H. Meirelles Teixeira, trata-se de uma formação objetiva de cultura que encerra ao mesmo tempo elementos históricos, sociais e racionais, aí intervindo, portanto, não apenas fatores reais de natureza humana, necessidades individuais e sociais, concretas, raça, geografia, uso, costumes, tradições, economia e técnicas, mas também espirituais, sentimentos, ideias, morais, políticas e religiosas e valores, ou ainda elementos puramente racionais, técnicas jurídicas, formas políticas, instituições, formas e conceitos jurídicos a priori. E, finalmente, elementos voluntaristas, pois não é possível negar-se o papel de vontade humana, da livre adesão, da vontade política das comunidades sociais na adoção desta ou daquela forma de convivência política e social e de organização do direito e do Estado. Em seguida, conclui o ilustre professor que a concepção culturalista do direito conduz ao conceito de uma constituição total em uma visão suprema e sintética, que apresenta na sua complexidade intrínseca aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos, a fim de abranger o seu conceito em uma perspectiva unitária. Desse modo, sob o conceito culturalista de constituição, as constituições positivas são um conjunto de normas fundamentais, condicionadas pela cultura total e, ao mesmo tempo, condicionantes desta, emanadas da vontade existencial da unidade política e reguladoras da existência, estrutura e fins do Estado e do modo de exercício e limites do poder político. 2.1.6 Constituição aberta Grande parte dos publicistas vem anunciando a ideia de uma constituição aberta, no sentido de que ela possa permanecer dentro de seu tempo e, assim, evitar o risco de desmoronamento de sua força normativa. Para Canotilho, dentro da perspectiva de uma constituição aberta, relativiza-se a função material de tarefa da constituição e justifica-se a desconstitucionalização de elementos substantivadores na ordem constitucional. Constituição econômica, do trabalho, social, constituição cultural. A historicidade do direito constitucional e a indesejabilidade do perfeccionismo constitucional, a constituição como estatuto detalhado e sem aberturas, não são, porém, incompatíveis com o caráter de tarefa e projeto da lei constitucional. Esta terá de ordenar o processo da vida política, fixando limites às tarefas do Estado e recortando dimensões prospectivas traduzidas na formulação dos fins sociais mais significativos e na identificação de alguns programas da conformação constitucional. 2.1.7 Concepções da Constituição Qual o seu papel no ordenamento jurídico de um país? Virgílio Afonso da Silva, depois de fazer críticas às classificações da Constituição apresentadas pela doutrina brasileira à tipologia, muitas vezes, em sua opinião, sem utilidade prática ou teórica limitada, propõe a análise do papel da Constituição ou ainda da sua função no ordenamento jurídico e a sua relação com a atividade legislativa ordinária, analisando a capacidade de conformação atribuída ao legislador, ao cidadão e à autonomia privada. Dentro dessa perspectiva de análise do papel da Constituição ou da sua função, destacamos também a concepção proposta no trabalho de Gustavo Zabrebelski. Passamos, então, a analisar essas quatro propostas. A primeira, Constituição-Ley. Para o autor, muito embora não mais viável na maioria das democracias constitucionais contemporâneas, a Constituição-Ley em muito pouco se distingue da legislação ordinária. Talvez a principal defesa desse tipo de Constituição seja aquela formulada por Gerard Archutz em fins do século XIX. Segundo ele, a Constituição não está acima do poder legislativo, mas a disposição dele. Nesse sentido, a Constituição é, na verdade, uma lei como qualquer outra. Os dispositivos constitucionais, especialmente os direitos fundamentais, teriam uma função meramente indicativa, pois apenas indicariam ao legislador um possível caminho que ele não precisaria necessariamente seguir. Esse modelo, certamente, permite a justificação da tese acerca da supremacia do parlamento, mitigada, contudo, em tempos mais recentes, como pode ser observado, para se ter um exemplo na Inglaterra a partir da entrada em vigor do Human Rights. 2.1.7.2 O segundo modelo Constituição Fundamento Constituição Total Por sua vez, na Constituição Fundamento, que é uma Constituição Total, a onipresença, a ubiquidade da Constituição é tamanha que a área reservada ao legislador, aos cidadãos e a autonomia privada se torna muito pequena. Assim, esses atos passam a ser encarados como instrumentos da realização da Constituição. Conforme a nota Virgílio Afonso da Silva, a ideia central desse conceito consiste na reivindicação de que a Constituição é a lei fundamental, não somente de toda atividade estatal e das atividades relacionadas ao Estado, mas também a lei fundamental de toda a vida social. Um dos exemplos mais marcantes nesse sentido é a teoria da Constituição Aberta de Peter Haberle, que, embora não sustente um conceito de Constituição Total, defende uma concepção de interpretação constitucional que, por expandir de tal forma a abrangência da Constituição, acaba refletindo uma ideia de Constituição Total. Segundo Haberle, todo aquele que vive o que é regulado pela norma constitucional é também um intérprete dela. Isso significa que praticamente todas as ações humanas seriam, ao mesmo tempo, reguladas pela Constituição e uma manifestação de uma interpretação constitucional, o que teria, como consequência, o fato de que nenhuma área da vida teria independência das normas constitucionais. O legislador, nesse sentido, seria um mero intérprete da Constituição e sua tarefa consistiria sobretudo na efetivação dos direitos fundamentais. Não é difícil notar que, para os outros ramos do direito, essa concepção de Constituição deixa pouco ou nenhum espaço livre. Na pena irônica de Forsthoff, tudo seria definido pela Constituição, até mesmo a produção de termômetros para a febre. Nesse sentido, Virgílio Afonso da Silva identifica uma inegável aproximação entre a Constituição dirigente e esse descrito sentido de Constituição fundamento ou total, já que a Constituição dirigente apresenta uma ideia subjacente, qual seja a de fixar um plano de ação para a transformação da sociedade. Ao final, o autor apresenta uma severa e pouco reconhecida realidade que impera na jurisdição constitucional brasileira e na doutrina pátria. Muitas vezes, inegavelmente, esse sentido profundo de onipresença se verifica na interpretação da amplitude de normas ditas de reprodução obrigatória da Constituição Federal nas Constituições Estaduais, não dando abertura para o constituinte derivado. Ou mesmo, ao se afirmar, que o ato normativo extrapola os limites da Constituição, destacando-se, como exemplo, a posição da doutrina que entende inconstitucional a exigência de preenchimento de certos requisitos para o ingresso em juízo com a ação de habeas data. Entendimento esse, aliás, já superado pelo STF. Como observa, as normas constitucionais nesse sentido não somente irradiarão efeitos pelos outros ramos do direito, elas determinarão o conteúdo deles por completo. Próxima proposta, Constituição Moldura. A Constituição Moldura, que Canotilho prefere chamar de Constituição Quadro, seria uma proposta intermediária entre os dois conceitos trazidos, supra, evitando-se a politização excessiva da Constituição Lei, já que a sua concretização fica destinada ao legislador, estando ao seu serviço, ou a judicialização excessiva, decorrente do sentido de Constituição Total, já que o legislador não sobraria qualquer espaço de atuação sobrecarregando o judiciário para verificar se houve ou não abuso. Como bem observa Virgílio Afonso da Silva, a metáfora da moldura no campo da teoria constitucional é usada para designar uma Constituição que apenas sirva de limites para a atividade legislativa. Ela é apenas uma moldura, sem tela, sem preenchimento. A jurisdição constitucional cabe apenas a tarefa de controlar se o legislador age dentro da moldura. Como o legislador age no interior desses limites é uma questão de oportunidade política. Segundo Stark, entender a Constituição como moldura significa sustentar que nem tudo está pré-definido pela Constituição e que inúmeras questões substanciais estão sujeitas à simples decisão da maioria parlamentar no processo legislativo ordinário. definir a largura da moldura que funcionará como simples limitação ao poder estatal é a tarefa da interpretação constitucional. Mas essa seria sua única tarefa. Todo o resto é questão de oportunidade política. Próxima proposta e última. 2.1.7.4 Constituição Dúctil Constituição maleável Suave Concepção de Gustavo Zaprebelsky Conforme observa Canotilho, entre as normas avançadas, sugestões da moderna teoria da Constituição está a denominada por Zaprebelsky, que seria a Constituição Dúctil ou maleável suave, para exprimir a necessidade de a Constituição acompanhar a perda do centro ordenador do Estado e refletir o pluralismo social, político e econômico. Nesse sentido, a uma Constituição caberá a tarefa básica de assegurar apenas as condições possibilitadoras de uma vida em comum, mas já não lhe pertence realizar diretamente um projeto pré-determinado dessa vida comunitária. As Constituições concebem-se, pois, como plataformas de partida para a realização de políticas constitucionais diferenciadas que utilizem em termos inventivos os vários materiais de construção semeados nos textos constitucionais. Assim, a sobrevivência da sociedade complexa, pluralista e democrática, reconhecendo-se a importância de uma dogmática fluida depende da identificação de um modelo de constituição ductil, maleável, a assegurar dentro dos seus limites e de uma perspectiva de coexistência à espontaneidade da vida social e, assim, às condições para a vida em comum. e, assim,